Item 15, processo 48.500.940.2012.36. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas de maturro-proficiência S.A. em face da resolução homologatória 1.506 de 2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente e fixou as tarifas do sistema de distribuição, as tarifas de energia e de outras providências. Diretor-relator, doutor André Pettone. Em 5 de abril de 2013, o colegiado Daniel aprovou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da SEMAT e a decisão foi materializada na resolução 1.506 de 2013. Inconformada com a decisão, a SEMAT interpôs recursos administrativos em 25 de abril de 2013, na 19ª sessão de sorteio público ordinário realizada em 19 de maio, o processo foi distribuído por sorteio ao ex-diretor Julião Coelho e, por meio do memorando 129 de 29 de maio, o ex-diretor solicitou análise técnica dos itens B e C da Superintendência de Regulação Econômica SRE. E na 47ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 25 de novembro, o processo foi redistribuído por sorteio a esta relatoria. Após o novo pedido desta relatoria, a SRE, pela nota técnica 516, de 6 de dezembro de 2013, analisou tecnicamente o recurso interposto pela interessada ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedir de reconsideração em fase da resolução homologatória que fixou a revisão tarifária da SEMAT. Aqui as questões colocadas, essencialmente, não são de ordem jurídica, de modo que a procuradoria opina pela manutenção da resolução homologatória. Nos termos do artigo 50 da resolução normativa 273, de 10 de julho, contra decisões adotadas pela diretoria em única instância, caberá pedido de reconsideração distribuindo-se os autos a novo relator. Aplica-se ao pedido de reconsideração, no que couberem, as regras relativas ao recurso cujo prazo para interposição é de 10 dias contados a partir da certificação oficial. No caso dos autos, verifica-se que a resolução foi publicada no Diário Oficial da União em 8 de abril. Por considerar o protocolo do pedido de cópias do processo em 9 de abril, o prazo recursal foi suspenso e retomou o curso em 17 de abril e terminou em 26 de abril. Verifica-se que a petição recursal foi protocolada em 25 de abril. Assim, preenchidos os requisitos formais, merece conhecimento do pedido de reconsideração. Quanto ao mérito, a recorrente pleiteou o pedido de reconsideração, a nulidade da resolução homologatória por violação ao princípio da motivação, da ampla defesa e do devido processo legal e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, o reconhecimento dos custos de operação e manutenção decorrente na incorporação de redes particulares, considerando o ajuste na definição dos custos operacionais do terceiro ciclo a partir do redicionamento da empresa de referência do segundo ciclo e a revisão do patamar de perdas não técnicas. Preliminamente, observa-se que não procede às alegações de nulidade da resolução homologatória por suposta violação aos princípios da motivação, da ampla defesa do devido processo legal e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Com efeito, registra-se que a recorrente se limitou a alegar as imaginadas transgressões e o fez por conjecturas e suposições. Não cuidou, portanto, de indicar e muito menos de comprovar quais foram os valores informados que teriam sido rejeitados sem a necessária motivação. Ao contrário, o que se verifica nos autos é que a decisão da agência foi embasada nas metodologias definidas no modo 2 e 7 do PRORET, as contribuições apresentadas na audiência pública 1, na nota técnica 93, de 2 de abril, que analisou as contribuições recebidas na nota técnica 86, de 1 de abril, que fundamentou a proposta de revisão tarifária do interessado e no voto proferido pelo diretor Romil Rufino na terceira reunião pública ordinária dessa diretoria e colodiada, realizada em 5 de abril. Quanto aos itens questionados pela distribuidora no pedido de reconsideração, destaca-se que for objeto do exame da agência dos itens 1 e 2 da nota técnica 93. Acresce-se que a afirmação de que a resolução homologatória nº 1.503, de 2013, violaria o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão em seja verdadeira petição de princípios. O regime econômico-financeiro da concessão de distribuição de energia elétrica não contempla ou repasse as tarifas de todos e quaisquer custos, mas apenas aqueles considerados eficientes e prudentes. São, pois, improcedentes o pedido de nulidade da resolução, pois houve farta e exaustiva fundamentação da decisão tomada. E quanto ao pedido de reconhecimento de custos decorrente da incorporação de redes particulares, a recorrente alegou que seriam incorporados 22.906 km de redes particulares e que pretende que os custos futuros sejam considerados no âmbito do terceiro ciclo, com o compromisso de que esses ativos serão legalmente incorporados à base de ativos da CEMAT ao longo do próximo ciclo tarifário. Registrou, todavia, que a incorporação ao ativo da empresa é um processo em andamento que deverá ser concluído até dezembro de 15. Dessa maneira, a recorrente propôs o redimensionamento da empresa de referência do segundo ciclo de forma a incluir as redes particulares para a posterior aplicação das regras. Na nota técnica 516, a CRE informou que o tema das redes particulares fora amplamente discutido no processo de revisão tarifária da concessionária e que não haveria qualquer novo elemento nos autos que justificasse alterar a decisão. Com efeito, aponta-se que o submódulo 2.2 do PRORET define que, para avaliação de crescimento dos produtos, as redes de energia a serem utilizadas devem ser de propriedade das próprias distribuidoras. Assim, não há previsão normativa para o reconhecimento do custo de OIM relativo às redes particulares. A área técnica grifou ainda que o artigo 15 da Lei nº 10.848 seria inaplicável ao caso, pois a norma se refere a custos decorrentes de incorporação das redes particulares. A lei pressupõe que as redes particulares tenham sido incorporadas e, no caso, as redes ainda não foram até a obtenção dos dados necessários para o processamento da terceira revisão tarifária. Reputa-se, portanto, improcedente o pedido de reconhecimento dos custos decorrente da incorporação de redes particulares, haja vista que ainda não incorporadas. Em relação ao pedido de revisão do patamar de perdas não técnicas, a distribuidora sustentou que houve deterioração das condições socioeconômicas da concessão e que seu nível de complexidade socioeconômica encontrava-se em zona fronteiriça. A SRE indicou na nota técnica que esse tema também fora fartamente debatido no processo de revisão tarifária da concessionária, anotou que o pedido de reconsideração não trouxera aos altos elementos que justificassem outra decisão. A área técnica apontou que a recorrente, com os mesmos argumentos apresentados na fase de audiência pública, limitaram-se a questionar seu índice de complexidade socioeconômica e a trajetória fixada para a redução de perdas não técnicas. A SRE ponderou que o módulo 2.6 do PRODIST determinou que o índice de complexidade da distribuidora seria a média do índice de complexidade dos três modelos utilizados. Para a SEMAT, a média fora calculada em 0,15, abaixo, portanto, de 0,16, que caracterizava a área de alta complexidade. A área técnica observou que não era aceitável o argumento da recorrente de que seria alta a probabilidade de a complexidade ser maior que 0,16, pois não fora essa regra metodológica fixada quando da aprovação do submodo 2.6 do PRODIST pela resolução 457 de 2011, que estava vigente à época. E a abordagem adotada pela NEL para definição dos limites de perdas não técnicas é o da comparação de desempenho de distribuidoras que atuam em áreas de concessão semelhante. Tal comparação ocorre essencialmente a partir da construção de um ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas, que busca mensurar objetivamente o nível de dificuldade enfrentado por toda distribuidora para reduzir essencialmente fraudes e furtos de energia em sua área de atuação. Dessa maneira, pela metodologia vigente, a alegada deterioração das condições socioeconômicas e o suposto agravamento da complexidade socioeconômica da concessão, caso se confirme, serão detectados e produzirão efeitos na próxima revisão tarifária da concessionária. Considera-se, portanto, que a SRE tem razão em sua análise, haja vista que o pedido de reconsideração se volta menos contra os resultados da revisão tarifária e mais contra a própria metodologia para a realização fixada pela norma 457. A área técnica apontou que, apesar de o ponto de partida do nível de perdas não técnicas, no início do segundo ciclo aproximasse das perdas reais, a recorrente apresentara aumento das perdas não técnicas e incidenciara-se mais dos limites fixados pela ANEL e a figura 1 ilustra essa situação. Deve-se, pois, negar aprovimento ao pedido de revisão do patamar de perdas não técnicas. Com o fluxo das considerações acima expendidas, considerando que consta no processo 48.500.0009.40.2012.2036, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SEMAT, contra a resolução 1.506.2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as tarifas de fio e a tarifa de energia e deu outras providências, e no mérito negar o aprovimento ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SEMAT, contra a resolução homologatória 1.506, de 2013, no mérito negar-lhe provimento. Próximo.